E aí DJ Gustavo CN, tamo junto moleque doido, eu me ensino aqui na sua vez, eu deixo um jeito Menina linda que me fascina, se você quer gola, tu chega, mas se aproxima Eu tô no clima, do jeito que alucina, eu entre e saio, no coração dessas bandidas Eu entre e saio, no coração dessas bandidas Eu tô na pista acelerando, fui trinta, já convidei a light, então é minha Eu perdi a linha, de pé você vem vinha, agora eu sou o rei, você quer ser minha rainha Menina linda que me fascina, se você quer gola, tu chega, mas se aproxima Eu tô no clima, do jeito que alucina, eu entre e saio, no coração dessas bandidas 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 Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?